E aí, pessoal? Quem assistiu nossos últimos vídeos viu que a gente fez uma viagem pra São Paulo. A gente foi até a BGS e aproveitou e passou na liberdade. E lá a gente comprou várias comidinhas asiáticas. Tem comida do Japão, da Coreia, da Tailândia e até da China. E hoje a gente vai fazer um vídeo pra vocês experimentando essas comidas. Vamos ver quais a gente mais gosta, quais a gente não gosta, quais tem um gosto estranho. Então já deixa um like pra ajudar a gente se vocês quiserem mais vídeos como esse. E se tiver assistindo a gente pela primeira vez, fica o convite pra se inscrever. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Então nós vamos começar com esse biscoitinho aqui em formato de hambúrgueres. Hambúrgueres? Mas não é de carne, é doce. Não, é doce. É um biscoitinho e ele é do Japão. Tô bem curiosa, porque eu sou uma pessoa do doce. Deixa eu ver como cabe. Dá até dó de estragar essas embalagens tão bonitinhas. É, vamos jogar tudo fora, porque senão a Fernanda fica acumulando aqui e parece aquelas casas de acumuladores dos Estados Unidos. Mentira. Ele vem tipo numa embalagemzinha, tipo... Como se fosse aqueles biscoitos que a gente compra aqui no Brasil. É, senão estraga a vida tão longe, né? Ah, por dentro tem um desenho. Falaram que é bom esse daqui. Ai, que bonitinho! Acho que dá até pra você tirar uma foto com o Toys. Nossa, o cheiro é muito bom. Tem cheiro de Nutella. Nossa, e parece realmente hambúrguer. Pequenininho. Nossa, eu achei que deu uma gracinha. Vamos experimentar, então. Vamos experimentar um e eu vou pegar um aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, bem pequenininho. Não sei. Dá pra mostrar melhor. Lembra bastante passatempo? Só que mais gostoso. Mais gostoso. Como se o recheio fosse... Eu acho que o recheio é tipo Nutella mesmo. É. E o wafer, né? A bolachinha dele é tipo a da passatempo. Sim. Ah, ele tem tipo... Não é só o chocolate. Tem um chocolate branco também no meio. Ah, é. Tem um aqui que abriu. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Aqui, tá vendo? Ele vem um chocolatinho aqui, mas um chocolatinho branco junto com o biscoito. Vou comer mais um, porque esse eu gostei bastante. Nossa, eu amei. Pena que vem pouco. Por enquanto, esse tá ganhando. Saiu o primeiro. Agora, esse aqui que é também... É um biscoito. É tipo aqueles palitinhos. Eu tô muito curiosa. Talvez é o que eu tô mais curiosa. Porque eu vejo há muito tempo esse biscoito nos vídeos do Japão Nosso de cada dia. É, lembra aqueles biscoitinhos que a gente compra, né? Uma chips dos palitinhos salgados. Só que esse aqui, no caso, ele é doce. Isso. É muito famoso, assim, palitinho pop. Eu nunca tinha ouvido falar. Não? Não. Bem diferente mesmo. Vamos ver se é gostoso. Ai, pena que vem tão pouquinho, gente. Tô até vendo que vem pouco esse também. Segundo a embalagem dele, eu acho que ele meio que parece ser baseado no Oreo. Vamos ver se o gosto lembra. Bonitinho. Ah, o palito inteiro é pra comer. Eu achei que ele veio assim. Isso, é o palito inteiro. Assim, vem tão pouco, é tão fininho, que você mastiga e você nem consegue sentir o gosto. É gostoso, mas eu acho que o hamburguinho é mais. O hamburguinho tá ganhando, gente. Agora, acho que dos doces, esse aqui é o mais diferentão, porque é tipo uma bala que você faz uma melequinha e come com essa bala. Então, realmente, eu acho, não sei se vai ser o mais gostoso, mas com certeza é o mais diferente. E é de banana com chocolate. Vamos abrir esse aqui com a tesoura, que fica mais fácil. E virar aqui pra não cair. Ah, ele vem tudo separadinho aqui, ó. É como se fosse uns marshmallowsinhos. E aí vem as misturinhas aqui pra você misturar. Nossa, isso aqui é... Ah, tá, não veio com a... Ah, ele veio tipo uma... Um chocolate. Uma geleinha aqui, como se fosse um chachê de ketchup, só que é um chocolatinho. Isso aqui é o que deve ser a banana, a bala de banana. Então, vamos misturar aqui. Ó. Esse eu acho que não compensa muito, porque veio super pouco. Super pouco. É. A gente não lembra, infelizmente, a gente não guardou a nota, pessoal, das coisas. Mas, assim, não era nada absurdo caro. Não, é. Tipo, tudo era na base dos 10, 15 reais. É. Por ser uma coisa importada, se você for pensar que não é uma coisa produzida e vendida aqui, até que é barato, assim. Você comeu uma coisa diferente, né? É. Mas é aquilo, veio super pouco. É, mas pra você matar a quantidade. É, o Vitor... Não, era separado. Não, era isso. É, tá. Agora você descobriu. Aí você vai comer com esses negócios aqui que parecem um marshmallow. Isso. Então, acho que a gente mistura aqui. Daí passa no confeito. O cheiro é muito bom. Nossa, eu não tô sentindo, acredita? E aí? É gostosinho. O marshmallow, ele é meio durinho. É tipo um marshmallow mesmo, mas é meio durinho. Ah, é gostoso, mas não achei nada demais, não. É meio... É uma bala, na verdade. Lembra um pouco a textura. Lembra um pouco aquelas balas, tipo, sete belo. Só que um pouquinho mais mole que elas. E tem bastante gosto de banana. Eu achei gostoso, mas não achei nada demais. Não, por enquanto, continua sendo o hambúrguer meu favorito. Meu também. Agora acabaram as coisas doces e a gente vai começar a experimentar as coisas salgadas. Começando por isso aqui, que foi o que eu tô mais curioso pra experimentar. Não porque eu acho que seja gostoso, mas eu achei mais diferente. Isso aqui é tipo uma carne desidratada, só que é uma carne vegana. Então a Fernanda pode comer. E eu acho... Lembra aquelas carnes secas que você compra no mercado? Então... Só que vegana. Você conseguiu descobrir do que que ela é feita? Aqui, ó. Carne vegetariana picante. Só tem essa informação, só. Mas não fala do que que ela é feita. Não. Então vamos experimentar. Tem os ingredientes, né? Mas só que nada... Você quer saber se é tipo... Soja. Não, é, não. Será tipo soja. Tem, tem soja. É de soja. Ah, tá. Ou se às vezes é de ar. Eles fazem de várias coisas, Carmen. Isso. Então vamos experimentar aqui. Ó, tem um menininho comendo espetinho aqui, ó. Então a Fernanda vai levar pro churrasco na casa da mãe dela amanhã. Duvido que vai sobrar. É, depende do gosto. É, depende... Eu tô achando que não é bom. Porque eu nunca fui com a cara dessas coisas que é tipo... Eu acho que esse aqui compensa a gente... Peraí que eu quero pegar sem sujar a mão. Cada um... A gente experimentar o mesmo. Porque... Aguardar. Aguardar pra quê? Ah, pra comer depois, né? Vamos lá. Ó. Então parece um espetinho de churrasco aqui. Vamos ver qual que é o gosto. Opa. Cuidado pra não se espetar. Nossa, o cheiro é fortíssimo. Nossa, é bem picante. Ainda bem que tem refrigerante aqui pra tomar. É uma bação de carne seca. Experimenta. É bem apimentado. Come um pedacinho. Eu gostei. Eu gostei. Ele é meio salgadinho, mas é muito, muito apimentado, gente. Assim, exageradamente apimentado. Quando o asiático fala que uma coisa é apimentada, eles não tão mentindo. Então é isso. E aí, o que você achou? O segundo agora, que a boca deu aquela maciada, tá mais gostoso. Porque primeiro vem aquela pimenta muito forte. Tipo, nossa, extremamente apimentado. Nossa. A gente vai aproveitar e já vai tomar o refrigerante. Vai ter que ser o refrigerante. A gente já come mais uma, que o segundo é mais. E aí a gente já vai pro refrigerante. E aí? O segundo já tá dando aquela maciada na boca, né? Foi muito forte de pimenta. Então vamos começar por um dos refrigerantes. Que aí a gente já dá uma bebida aqui, já dá uma maciada. A gente pegou esse refrigerante aqui da Hello Kitchen, de comemoração de 50 anos dela. É do que de... Morango. De morango. Eu parei, eu tinha parado de tomar refrigerante faz uns 10 anos. Agora eu comecei a tomar uns refrigerantes orgânicos, então... Mas é pra experimentar, né? É, eu não vou ficar tomando refrigerante, mas como é pra experimentar... Eu achei que ia ser rosa. Nossa, eu também achei. É tipo... Gente, é transparentíssimo. Tipo uma Sprite. Aqui, ó. Nossa. Pode experimentar. Surpreendente. Vamos ver. Por ser morango, né? Se associa que vai ser a rosinha, né? Nossa, não é bom. Não é bom? Será que não é refrigerante mesmo? É refrigerante. Ah, não, tá. Ó. Sparkly, otter, bloomberry... Eu acho que é tipo... É refrigerante, tá? H2O, será? Ah, é bebida gaseficada. É tipo uma H2O. Ela é bem fraquinha, gente. É como se fosse uma água de sabor. É, é como se você estivesse tomando uma H2O de morango, assim. Bem fraquinho, bem fraquinho. Não é ruim, mas é fraquinho. Eu fiquei decepcionada. Eu achei que esse ia ser gostoso. Talvez o próximo seja melhor. Toma mais um gole aqui. Realmente não é lá grandes coisas. Hello Kitty, você nos decepcionou. Tá, como a gente já tá fazendo as bebidas, então, pessoal, a próxima bebida que a gente vai tomar é esse tipo... Eu não sei se é... É um suco. É um... Ah, não. É refrigerante. Refrigerante levemente gaseficado também, só que é de laranja esse. Eu quis comprar ele porque eu acho que eu vi um vídeo do Japão nosso de cada dia, que eu acho que ele tem uma bolinha pra dentro, que você empurra. Então eu achei bem diferente. Vamos ver se é gostoso. Que eu acho que é o gás dele. É. Nossa, eu não sei porque que eles fizeram isso aqui tão difícil de abrir, que eu ainda tô em casa usando a tizona. Eu acho que... Se eu tiver que abrir isso aqui na rua... Eu acho que você começou a... É aqui, ó. O Vitor não viu as centas. É por aqui. É muito comum naquelas máquinas que tem no Japão. A tampinha aqui que você usa pra ar e pintar. É, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma bolinha aqui. Tipo aquelas bolinhas que vêm na cachaça, que eu, quando era criança, eu arrancava depois pra brincar. Nunca vi. Vamos ver. Acho que você coloca aqui. Porra. É, pera aí, né? Vamos ver aqui se... Acho que não. Eu acho que é com o dedo mesmo. Ah, tá. Tem que forçar. Isso. Tá fazendo cabão, entendeu? Aí, agora foi. A bolinha... E ela não desce até o final. Ela fica até o meio só. Ah, é porque ela é... A garrafa, ela tem, ó, uma cinturinha, ó. É, vamos ver aqui no copo. Eu acho que é só... Não tá fazendo... Eu acho que a bolinha é só pra tampar mesmo. É só um negócio estético. A cor é bonita. É... Não é muito, tá meio... O que parece... Gasolina também. Não, você toma aquele negócio de... Tipo, eno, de... Laranja. De vitamina C lá. Ah, é verdade. Pior do que o da Hello Kitty. Sério? Nossa, gente. Realmente, as bebidas decepcionaram, gente. Parece remédio, né? Nossa, que horrível. Não é horrível, é a bonzinha. É horrível, gente. Talvez outro sabor esteja melhor, mas eu acho que é... Ele é muito fraco, gente. Ele lembra aquelas vitaminas C que você coloca na água, de tablete pervescente. Só que bem fraquinho. Nossa, esse é o da Hello Kitty ainda. Eu vou tomar um... Eu tomei um pouquinho. Esse aqui... É horrível, porque não tem gas nenhum. Eu jurava que a bolinha ia ser o gas. Pra que que essa bolinha? Só estético. Realmente decepcionante, gente. Nossa. Esse hambúrguerzinho está ganhando. Nossa, disparadíssimo. E agora o nosso último aqui, pessoal, que ele é um ramen, né? É um ramen coreano. Então, vocês que gostam de K-pop, talvez vocês já tenham visto em alguma novela que vocês assistiram. K-pop e não Dorama. É isso. Dorama, K-drama. K-drama. Então, esse aqui a gente vai ter que ferver a água. Eu já deixei uma água meio que aquecida. Eu só vou terminar de ferver ela e a gente já experimenta aqui. Tá, gente. Então, a gente ferveu a água aqui. A gente vai colocar a água aí e vai ter que esperar mais quatro minutos. É diferente, parece que você vê. Veio um tempero diferente, separado, né? Pode abrir, Noelie. Isso, é. Os temperos estão aqui dentro, ó. Acho que não pode tirar tudo que depois tem que cobrir, né? Igual, é tipo aqueles capinandos que a gente tem aqui no Brasil. Só que esse tem que escoar. É, esse aqui depois você vai comer só o macarão. Nossa, são vários. Vários temperos? Quando ele vem... Dois. Ah, esse aqui é tipo um molho. Tipo um molhinho. Isso aqui parece que eu também. Tipo um molhinho. Não, e esse aqui é tipo um sazonzinho. Então... Puro sódio. É, deixa eu colocar os temperos primeiro. Não, é depois. Porque você vai... Depois que ferver. Isso, vai ferver o macarrão. Aí vai ter que escoar a água. Tem três marcaçõezinhas. E aí depois que mistura o tempero. É, então beleza. Cuidado e coloca até a marcação. Beleza, então gente. A gente vai esperar agora os quatro minutos que tem que esperar dele. E aí a gente experimenta. Beleza, já deu os quatro minutos. A gente já escoou a água já. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Parece que vem muito aqui, né? Lotado, mas não. Vem pouco mesmo. É, vem um pouco mais do que o Cup Noodles. Lembra aquele alien, sabe? Que é tipo um pratinho novo que saiu. Ah, é verdade. Como vocês já viram na cidade de vocês. Que é da mesma marca do Cup Noodles. É, é aqui. Não sei se dá pra ver. Eu acho que ele vem essa embalagem maiorzona. Pra gente poder misturar as coisas sem derrubar. Ou se você quiser colocar mais coisas, né? É, pode ser que tem gente que coloca. Então o molho. Ergue um pouco aqui pro pessoal ver. Parece um molho barbecue. É, então é bem espesso o molho. Passa o molho. Vai ficar bonito. Vai ficar parecendo uma macarronada, na verdade. Agora ela tá bem vermelha. Tem cara de ser bem apimentada. Sim, é apimentada. Já vou até deixar a bebida da Hello Kitty pronta aqui. A outra bebida vai pro nicho, eu acho. Ah, eu termino de tomar ela. É? É, só pra... Não desperdiçar. Não desperdiçar, né? Gastando. Acho que deve ter pagado mais de 10 reais nela. E agora o pozinho. Nossa, dá a impressão que esse pozinho não vai dissolver, né? Sem nada de água. É, eu gosto quando eu faço miojo. Faz antes quando eu faço miojo. Apesar de comer capinudo, eu sempre colocar o tempero junto com a água pra ferver. Mas dizem que o certo é você meio que colocar ele depois. Então eu acho que seria assim mesmo. Aí fica a escolha da pessoa. Ah, dissolveu bem. Misturou. É, como tem um molho. É. Deixa eu dar uma boa mexida. Cara boa mesmo. Cara de macarronada, né? Nossa, tá com muita cara de macarronada. Deixa eu já deixar as bebidas prontas aqui, né? Aposta. Vou deixar aqui as bebidas prontas. Bebe ou deve no kitchen. Posso tomar. Posso. Ah, e a tampinha segura pra não cair, ó. Acho que serve pra isso. Vamos experimentar. Que medo de ser muito apimentado. É muito apimentado, com certeza. Se tá na embalagem... Ah, eu vou ter que comer perto, gente. Porque é compridos, não tem como. Bem apimentado. Super apimentado. Nossa. O gosto lembra capinudo, dozo, miojo. Mas o tempero é bem apimentado. Ele é um pouquinho doce. Tipo como se fosse um agridoce. Nossa, gente, super apimentado. Nossa. Depois que passa um pouco o efeito, vai pra garganta. Nossa. É gostoso, mas é muito forte. Eu não sei porque que o asiático gosta tanto das coisas apimentadas. Eu acho que quem é da Bahia vai gostar dessas comidas aqui. Eu achei a carne mais. Bem mais apimentada. A carne é mais. Mas esse aqui também... Também não é fraquinho, não. Mas eu gostei. Mas ainda prefiro a carne. Eu achei a carne mais diferente. Eu gostei mais desse. É que eu gosto bastante de massa, né? Então... Então eu acho que o nosso Benedito é um ânimo. O mais gostoso, hamburguinhos. Nossa, uma delícia, gente. É o mais gostoso. Que perfeito. Nossa, eu comeria isso aqui todo dia. E o mais ruim ou decepcionante, a bebida da bolinha aqui de laranja. Realmente, esse aqui é muito sem graça, gente. Não sei. Vai por gosto, né? Mas eu... Eu achei ruim mesmo. Eu não compraria mais desse aqui. Mas bem, pessoal. Deixa aí nos comentários qual dessas comidas que a gente comeu que vocês têm mais curiosidade de experimentar. E se quiserem mais vídeos como esse, comenta aí que a gente pode tentar comprar mais dessas coisas. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.